Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez um menino que gostava de jogar futebol. Aí vai o ué da cerola, ele se desfaz de zagueiro, driblou um, driblou outro, vai bater, gol! Todo dia ele jogava, não importava se tinha sol, se tinha chuva, ele jogava do mesmo jeito. Mas aonde ele morava não tinha muita oportunidade, mas a mãe dele perguntou pra ele, filho, seu sonho é jogar futebol mesmo? E o filho respondeu, sim mãe, então vou te colocar em uma escolinha de futebol chamada Escolinha do Ronaldo. E logo, logo foi pro Vasquinho da Prata e ele ficou feliz da vida. Até então, também era o sonho de Wendy Acerola que afirma que nunca ter dançado. Ele nunca ter dançado nem se interessado por música, mas adorava, gostava muito de ver televisão. E um certo dia ele viu um astro, um tal de Michael Jackson. O cara ia pra trás, pro lado, debilizava, fazia a porra toda. E ele se perguntou, como que esse cara faz isso? Então, ele tentou, tentou repetir os passos, tentou fazendo e se apaixonou pela dança. Se apaixonou, sofreu. Ele sofreu muito pra tomar uma decisão. E o coração falou mais alto. Seria um novo sonho, um novo caminho, um novo destino. É, agora ele tá aí. Conhecido como Endel Acerola. O famoso rei do ritmo. Conhecido no Rio de Janeiro todo. Mundialmente conhecido como rei do passinho. Dois M do YouTube é o foco das piranhas. Muito querido. Muito querido. E o moleque tá aí, crescendo cada vez mais. A humildade nunca faltou. É o bala mesmo. Agora tem que aturar. O moleque é o bicho. Eu quero ver peitar. Esse é o Endel Acerola. Porra!